A ata do Comitê de Política Monetária que elevou a taxa Selic para 11,25% ao ano está repleta de recados importantes. Uma dessas mensagens mais diretas foi em relação à distância das expectativas de inflação em relação à meta de 3% do governo, indicando que isso pode prolongar o ciclo de alta de juros. Para economistas, isso sinaliza que o Banco Central tem uma preferência por continuar elevando a Selic, mas de forma gradativa, em vez de acelerar repentinamente caso haja uma piora no cenário para a inflação. Além disso, esse documento também menciona a demora do governo em conter o aumento de gastos impactando o câmbio e também os preços industriais. Você, Cristiano Beraldo, a gente não tratou disso, né? A alta da Selic, a decisão do COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, e naturalmente é um remédio muito utilizado, para muitos um remédio amargo, mas é necessário para você segurar a alta da inflação. Agora, a ata menciona justamente a demora no governo em conter esse aumento de gastos. Falamos há pouco sobre isso, inclusive, né, Beraldo? Pois é, Caniato, mas, assim, o problema da taxa de juros no Brasil é que ela tem um impacto direto nas contas públicas, afinal de contas, ela estabelece qual é o valor a ser pago pelo governo em juros. O governo tem muitos juros a pagar em razão das suas dívidas. Mas quando você olha para o comércio, quando você olha para o consumidor, que está querendo financiar as suas compras, que está querendo um pequeno financiamento para fazer uma reforma no seu estabelecimento, para comprar uma máquina nova, para ampliar a sua produção, coisas desse tipo, aí não é uma questão direta no Brasil com a taxa de juros, mas sim tem a ver com o spread bancário. O que é o spread bancário? É quanto o banco cobra em cima do custo do dinheiro, que é essa taxa Selic estabelecida pelo Banco Central. Não faz sentido o Brasil, que tem uma população altamente endividada, e eu acho muito interessante, Caniato, porque tem os grandes especialistas que falam não, na média, a população brasileira não está muito endividada. Só que a média pega o sujeito da classe média de São Paulo e faz a média com o índio lá da Amazônia, que não tem dívida. Então, essa média no Brasil é uma ilusão. Quando você olha a realidade das famílias brasileiras, elas estão muito endividadas. E quando estão muito endividadas, elas recorrem de forma sistêmica, muitas vezes, ao cheque especial, paga o mínimo do cartão de crédito. Quando você vai olhar, 400% ao ano. Então, você dizer, não, mas vai mudar de 10,75 para 11,25. Isso não tem impacto na vida desse consumidor que está morrendo de trabalhar para entregar o seu dinheiro para o banco. E o banco, o banqueiro, dando risada, anunciando 10 bilhões de reais de resultado a cada trimestre. É isso que não funciona no Brasil. Se você fizer a mesma comparação dos Estados Unidos, Caniato, você vai ver que a diferença entre a taxa de juros e o custo dos juros no cartão de crédito, que é o crédito mais caro que tem, é coisa ali de quatro, cinco vezes. No Brasil, é 40 vezes. Então, é impossível alguém que entra numa dívida com o banco sair dela. Ele vai sendo sugado. O tempo passa, ele vai tentando pagar, ele vai tentando pagar, de repente, ele está quebrado. O banco já conseguiu, em juros, ter de volta todo o risco que esse cliente representou, mas o cliente continua devendo. E aí fica negativado. E aí tem a sua vida transformada no inferno. É esta dinâmica que é o problema. Porque se controlarmos esse spread bancário para que a gente tenha níveis razoáveis desenvolvidos de spread bancário, que os bancos brasileiros passem a correr risco de forma efetiva, como é em qualquer lugar desenvolvido do mundo, e não essa boa vida de juros de 400%. Isso não tem risco nenhum para o banco. Isso é simplesmente transformar o trabalhador num escravo do banco. Isso é que atrapalha o desenvolvimento da economia brasileira. Faltou o Luiz Felipe Dávila trazer a sua reflexão sobre esse atual momento. A reunião e decisão do Copom, Dávila, o que a gente pode esperar? Muitos falam que esse processo de elevação da taxa Selic acaba sendo também um fator que você esfria a economia. Muitos optam em deixar o dinheiro no banco rendendo em várias aplicações. Tem essa consequência também, não é, Dávila? Com certeza, Caniato. Toda vez que você tem um governo irresponsável com o gasto público, quem ganha são os rentistas do Estado, que vão viver da taxa de juros elevada. Hoje o Brasil tem uma taxa de juros real, uma das mais elevadas do mundo. Para que você vai correr risco investindo o seu dinheiro se você confortavelmente pode ganhar 5%, 6% de aplicação? É óbvio que você não vai correr risco. Mas esse é o preço da irresponsabilidade da dívida pública que continua a crescer. E o governo recusa a fazer a sua lição de casa, que é diminuir a despesa pública. Então, quando você tem uma trajetória de dívida crescente, o que acontece? Os credores ficam com receio de alguma forma de moratória, o calote e tal. E aí o que fazem? Pedem um prêmio maior para comprar os títulos do governo brasileiro. Sobe o juro. Hoje, Caniato, metade, metade do orçamento brasileiro é, na verdade, gasto com despesas financeiras. É um absurdo isso. Mas esse é o custo da irresponsabilidade do governo. Se o governo tivesse mostrado comprometimento com a redução da dívida pública, o juro estaria caindo. E só para dar um exemplo aqui, no governo Temer, quando o presidente Temer criou o teto de gasto, só de ter criado o teto de gasto, disciplinado, a intenção de mostrar a queda da relação dívida-PIB, já fez o juro cair. E o juro caiu, Caniato, para o patamar mais baixo das últimas duas décadas. Por que isso? Porque é de responsabilidade fiscal. O governo não entendeu que responsabilidade fiscal não é uma coisa para ajudar banqueiro. Responsabilidade fiscal é para ajudar as pessoas comuns, o cidadão comum brasileiro. Porque juro alto afeta a vida de todos nós. Nós hoje estamos nessa tempestade perfeita. Juro alto e câmbio nas alturas. Isso demonstra um país à deriva. E isso afeta a inflação. Afeta a vida de todos nós, no dia a dia. Por isso que a inflação está muito acima da meta. E o governo fala não, a inflação está um pouquinho acima da meta. Não está, não. Vai ao supermercado, vai à prateleira no supermercado, vai ao açougue e vê se está a inflação de 4%. Já subiu muito mais. Então, o governo, e é essa a ata, o resumo da ata do Copom, ou o governo tem responsabilidade fiscal e vai apresentar medidas para diminuir a dívida pública ou a taxa de juros vai continuar crescendo, infelizmente. E aí, metade do orçamento brasileiro vai para pagar despesas financeiras e juros ao invés de ir para educação, saúde, transporte e segurança pública. e aí,